oi tudo bom? conta papai nael como é que é o seu nome? como é que você chama? leo? e qual o presentinho que você quer ganhar de natal? é? e você está obedecendo papai e mamãe direitinho? está se comportando? é mesmo? então toma um pirulitinho de papai noel, aí tchau